Companheiros, boa noite. Eu me chamo Henrique Aguiar, sou militante do Partido da Causa Operária no Rio de Janeiro. Eu gostaria de deixar minha solidariedade ao partido pela censura que estamos sofrendo do ministro fascista Alexandre de Moraes, do STF, que é um tribunal totalmente ditatorial, é um tribunal antipopular e deveria ser extinto e dissolvido. Uma corte suprema, uma aberração antidemocrática. Os tribunais precisam ser eleitos pelo voto, não pode existir uma corte suprema que tenha o poder de passar por cima de todos os outros poderes. Supremo é o povo. Isso aí, um abraço a todos e viva o Partido da Causa Operária!